Para você que está buscando um carro novo, presta atenção neste vídeo, porque eu tenho algumas informações que irão te auxiliar nessa busca. Estou em uma das lojas do Grupo São Asseves, uma empresa japonesa que atua há 20 anos no mercado de vendas de carros. E olha que bacana, aqui você pode comprar carro zero quilômetro com financiamento diferenciado e com todas as garantias direto da montadora, que são 5 anos de garantia do carro e 3 anos de Shaquem. As taxas de juros aplicadas aqui é a partir de 1,9% ao ano e o financiamento convencional pode ser feito em até 120 vezes sem entrada e sem bônus. Vou mostrar uma simulação de um Toyota Alfa de 2.5 Type Gold. Esse vem com nave, ETC, câmera de ré, monitor no teto, espelho retrovisor digital, kit Aeroparts modelista, rodas Aruvich. O valor desse que você está vendo no vídeo, com esses opcionais, fica R$ 5,3 milhões. Financiamento em 120 vezes juros, taxa 2,9% ao ano, as parcelas ficam a partir de R$ 51 mil. É muito importante na hora da compra você ter clareza dos juros que estão sendo aplicados, tipo de contrato e tempo máximo de financiamento, pois existem muitas formas de fazer o contrato. E você, tendo clareza disso tudo, pode evitar complicações futuras. E você sabia que aqui você pode comprar carro zero quilômetro e ainda personalizar com seu estilo? Sim, isso é possível! E você tem à disposição diferentes itens para customizar o seu carro com vários modelos de kits Aeroparts, multimídia e muitos outros acessórios, como esse Toyota Alfa, que está todo equipado e cheio de personalidade. Outro diferencial do Grupo São a Service é que você tem todo o suporte e atendimento no seu idioma, facilitando a negociação e trazendo segurança para você. O Grupo São a Service também oferece um novo sistema de financiamento, que não precisa ter visto permanente e nem fiador. Válido para a compra de carros novos e usados. Entre em contato agora mesmo com uma das lojas do Grupo e saiba mais informações. Vem realizar o seu sonho!